Fala galera, tudo certo? Hoje a gente vai visitar uma das sete maravilhas de Portugal. Eu tô aqui nas Grutas de Mira de Aire. Vamos conhecer mais um pouco da ciência por trás da construção, da formação dessas grutas, que obviamente levam milhões de anos. Vai ser muito legal, você vai curtir comigo esse vídeo até o final, então deixa o seu like, se inscreva no canal se não tá inscrito, e vamos nessa! A Gruta de Mira de Aire foi descoberta em 1947, embora sua exploração mais extensa tenha ocorrido alguns anos depois, Desde então, ela já se tornou uma das atrações turísticas naturais mais irritadas de Portugal. Após a sua descoberta, passou por várias fases de exploração e estudo, até ser oficialmente aberta ao público em 1974. Desde então, a estrutura da Gruta foi melhorada para permitir visitas guiadas com segurança, incluindo instalações de passarelas e iluminação. É sensacional! Pronto, estamos aqui dentro, dentro dessa caverna, dá uma olhada que loucura isso! É um processo natural de construção que levou milhões de anos. Pega essa imagem aqui para vocês verem. Então, o processo tudo começa com a água da chuva, que é levemente ácida porque absorve o dióxido de carbono da atmosfera, formando o ácido carbônico. Quando a água entra em contato com a rocha calcária, veja, essa região é calcária, algo incrível acontece que é o ácido dissolve lentamente a rocha, abrindo o caminho por dentro dela, que é isso que vocês estão vendo. Então, tudo isso aqui é uma abertura que a água levou milhões de anos para fazer, cara. É muito louco! Dá uma olhada ali, filha. Olha que demais! E vale ressaltar que, além do aspecto turístico da Gruta de Mira de Aire, é importante também do ponto de vista científico, já que ela oferece informações sobre o desenvolvimento geológico da região e sobre a evolução climática e ambiental na Península Ibérica. Então, aqui, galera, primeiro que você tem que tomar cuidado imenso com as escadas. Mostra as escadas aqui, filha. Dá uma olhada, aqui está um pouco mais escuro. porque é um local onde a umidade do ar deve chegar próximo do 100% e, portanto, devido às rochas, aqui também acaba se tornando um isolante. As rochas são um isolante térmico para o ambiente, então não importa se lá fora está menos 5% ou... E aí? Ou lá fora está menos 5% ou se lá fora está 20 graus, aqui vai estar sempre mais ou menos 17%. Então, isso é uma característica interessante das cavernas, que tem que tomar muito cuidado ao descer aqui. Muito cuidado. Olha, galera, aqui eu estou até um pouco assustado, assim, que eu confesso que eu tenho um pouco de medo de altura, mas aqui você pega a formação da caverna de um ângulo, assim, lindo. Aqui a gente já começa a ver as primeiras estalactites, né? O lance dessas estalactites é que quando a água saturada com carbono e cálcio fica gotejando no teto, repara aqui, gente, é muito úmido. Ana, mostra aqui, ó. É muito úmido. A água fica gotejando aqui, galera, sem parar. É um processo lento, obviamente, mas ela vai gotejando nessa caverna e parte dela evapora e o carbono de cálcio, e o carbonato de cálcio, perdão, o carbonato de cálcio volta a se solidificar. Meu Deus, tem que tomar cuidado aqui para não escorregar. Volta a se solidificar, criando essas formações incríveis. Olha as estalactites aqui. Olha. Olha que lindo isso. Agora, você imagina isso em 1947, as pessoas descendo, como mostrava lá no vídeo inicial, você em 1947 descendo essas grutas de dezenas de metros de profundidade. Eu, obviamente, não teria coragem de fazer isso. Sou um medroso natural. Mas, que lindo é. Galera, a gente já está descendo há um grande tempo. A gente já está descendo essa gruta. E a sensação que eu tenho é que parece que não tem fim. Está descendo, 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 descendo. Isso aqui não é muito fácil. Então, para subir, tem algum elevador que vai nos levar. E aqui tem um ponto interessante, né? Quer dizer, a gravidade está nos ajudando a descer. Aqui, olha lá os degraus. Quer dizer, é mais fácil descer do que subir, né, galera? Olha que lindo. Legal e bonito. Claro que toda essa água, por milhões de anos, interagindo com essa rocha calcária, uma hora tinha que acabar em algum lugar. E aqui a gente vê, não sei exatamente se isso é considerado um rio subterrâneo, mas a gente vê uma quantidade de água imensa aqui embaixo. E isso é muito, muito louco, cara. É muito louco pensar que a natureza construiu isso a partir de um fluido interagindo com uma rocha durante milhões de anos. E aqui finalizamos o nosso passeio pela Gluta de Amir aqui em Portugal. Vou deixar essa imagem bonita com vocês e fica o exemplo de como a interação da física, geologia, química, durante milhões de anos, podem formar algo tão maravilhoso como isso que a gente viu agora. se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, esteja sempre com a gente, de olho lá nas outras redes sociais que eu sempre estou mostrando aonde eu estou, por onde eu estou passando e não perca os próximos vídeos, tá bom? Te aguardo, até a próxima. Beijos!